Aí Befunk, me diz qual é que é o seguinte O que que tá achando do Rap Compromisso? Mais uma edição aqui na caminhada É um privilégio pra nós aqui Um salto de perigo aí Pode ser perigo grande na vida Eu conheço ali há mil anos É isso aí, nação do Brasil, Dynamic Rappers Na leste de Algonada É isso aí, o maninho do Dynamic Rappers Aqui ó, Deus da antiga que é Vamos imbatir correndo, vamos tomar de assalto Sua mente é o refém, nós somos os culpados É nóis